Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 3 de novembro de 2022 aí, ok? Teremos aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B, ok? Bom, teremos aí Grêmio e Brusque, ok? E o Grêmio já conseguiu acesso para a primeira divisão em 2023, ok? E o Grêmio vai estar jogando em casa aí, vai jogar a última partida do ano aí, ok? Na Série B do Campeonato Brasileiro aí. E o Grêmio é favorito, acho que o Grêmio vence o Brusque fácil nessa partida aí, ok? Acho que o Grêmio aí vai conseguir vencer com uma tranquilidade muito grande porque tem um time com nível técnico muito superior, tem um time mais forte, tem um time melhor, bem treinado, ok? Então acredito que o Grêmio vence com moleza aí, ok? Tomando um palpite aí de Grêmio 3, Brusque 1, ok? Para mim o Grêmio vence o Brusque aí por 3x1 nesse jogo, nessa partida aí, ok? Valeu! Valeu! Valeu!